E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo É dedo duro, é vice-versa, é o príncipe da peça, é massa da antiga, a minha é do futuro Olha só mano, então aceite, já que é príncipe da peça, essa sujeira hoje para embaixo do tapete Não, não, funcionar desse jeito, na verdade, elemento que você é o príncipe da peça Roubei sua faca, acabou o seu tempo, cê não tem hora não Nem tem como que Antônio Mataque na rede, antes e hoje agora o jogo do príncipe da peça Se eu quiser eu corro pela parede Só que aqui conos eu deixei de exemplo, foi isso mesmo, cê tá acabando Ele achou que roubava meu tempo, não tá no final, tava só começando Agora cê toma de graça, isso que cê começa com graça, mas no final vai quebrar que nem a taça Achei seu freestyle bom, só que seu conceito foi feio Se o início foi uma merda, o fim não vai justificar o teu meio Então cê pegou, então abra sua mente para a expansão Canto aqui pro professor nessa sala, então cê tá aqui, tem explicação Explicação só que você adora, não é futuro, cê perde agora Você falou pra eu abrir minha mente, o poeta apresente a caixa de padora Ei, mano, cê sabe que agora o leão te destrói Porque eu acho que a tua tentação corrói, minha mente brinda igual a joia, playboy Mano, companhia é tipo poeta, sou poeta machinal e estilo vagabundo Se você abrir a faixa de padora, meu mano, você vai redestruir o mundo Cê já pegou algo de fó, não é, então você não acha Aí, meu mano, eu sou um gato de jorging, repensando mais fora da caixa É que toda ação gera uma reação, por isso que eu sempre fui verdadeiro Se eu tô tentando destruir o mundo, eu tô revidando o que eles fez primeiro Ei, cê tá entendendo, irmão? Por isso que eu nunca fui trapaceiro O mundo já tentou me destruir, o feitiço virou contra esse feiticeiro E eu quero as palmas, sua menina, eu quero as palmas Minheiro Façou o yoga, mas você não tá no nível Pra ganhar do spike, vai ter que mostrar que se é um MC flexível Enquanto eu vou te mostrando que o flow é de navalha Vai ter que se desloubar pra ganhar nessa batalha O flow é de navalha, isso que geral viu Já que o flow é de navalha, a sua vida tá por um fio Sei que você não pode grer E pra baixar o nível, eu sou parceira que você É na moral, meu mano, por isso você se arrepia Minha vida tá por um fio, mas eu curto essa energia Enquanto eu posso reto por aqui, então pode vá Cuidado com esse fio, que é o mesmo que vai focar Ele fala de energia, que coisa engraçada Logo criando a super shock É energia pra quebrada É energia, yoga aqui tá de lacoste Orochi não é seu estado, então vai sentar no cofre É energia, você vai pros luz Eu vou pro pote, senão meu mano entra na luz Eu mostro pra você que você é fraude Super shock no boeiro, eu vim de baixo Porque a spike é underground É que é underground, né, cuzão Já que você vem do boeiro, só que é de ratão Só que é do boeiro, só que eu mostro o argumento É da lata de lixo, que tal pode ser para dentro É, lá vai ver, eu faço rap Colorinho preto e branco pintando a lata de gente Quando eu faço rap por aqui inteligente Jet amarelo para a platina teus dentes Preto e branco tá linguado, eu tô nas feiras Tipo a parede, braga o bicho Nas cois aqui nessa parede, tá entendendo Agora que eu te esmoco É que eu vim de MC preto pra bater no MC Palmas para a batalha, sua linda Palmas para a batalha Vai aí, mano Terceiro, terceiro Terceiro, terceiro Terceiro Três, dois, um Viva! Tranquilo da minha forma Vou enfrentando aqui o Brenos Se só sobrou nós dois nos terceiros Round nos vemos Do triple ou do tripete Igual o triple red Mas vou matar os dois Então vai ser uma DoubleTed Vai! O que eu vou matar os dois? A vida tá ligado, cãe Eu vou fazer uma pistada E vim na mistura O coro do rimando agora Vocês sabem que ele é a tripanada Para eu só que eu sou o outro Parada duro Olha aí como eu faço O céu tá não tendu O pau é pernapa, tu produz um sapo Ou perder um futuro Vai que grande pra gente Brigando porcaria Mas ele enfrenta as palavras Que grande porcaria Acelera Gasta fôlego E eu vou na calmaria Enfenda suas palavras Mas rima não tá mandando Suas rimas são mais bonitas As vias traz mais danos As vias traz mais danos Da hora, beleza Nunca escutou o ditado Beleza Não põe na mesa Aê Cê não colocou a minha dupla pra dormir Mas minha rima já repercutiu Então nessa ele tá fudido É o gigante que acordou Quanto que nunca dormiu Quanto que nunca dormiu Vamos na questão Ele falou sobremesa A mesa é a refeição Ele me ganhou antes Esse aqui nunca dormiu Cê esqueceu que a vingança É um prato que se come frio Agora eu dou trabalho Cê não vai ter vingança Que tá quente pra caralho Ei! 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 Esqueceu que eu vim do caldeirão Eu falo pra você Tá sem ice no pescoço Mas hoje vai derreter Ele vai derreter O arca que não está Porque eu sou gangsta, não nasce pra ser trapstar Aqui tá frio pra carrar, tá frio é o bastante Mas não pra congelar o meu sangue descongelante Demorou, mas ele perde no banque Ele falou até que congelou o próprio sangue O bem nos esfrega, sua cara nesse chão Um coração com sangue congelado, não tomei o coração Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Nunca vai ser meu Porque eu entro nesse campo, agora você perdeu Sou João Manel no exisivo, por isso tô no tic Porque quando eu entre em campo, em busca do Red Tic Tô em um para o hospital, fiz uma doação de sangue Contigo era de rima, mas tu não deve o bastante Bate de frente, sua rima tá na praça Seu bom era um dos menores, nem cresceu e perdeu a graça Nem cresci e perdeu a graça Porque não é engraçado a gente rima na praça Eu não tinha hip-hop, que coisa feia Mas você nunca vai ter rima enxertada na beia Nunca vou ser rima enxertada na beia Pois enxertar é droga e isso é coisa feia Minha rima não é droga, ela é eficiente Ela vai te viciar, mas de uma forma diferente Vai viciar até de uma forma diferente Cê sabe né meu mano, que eu tô aqui na frente Por isso que cê sabe que cê é pivete A surra, irmã, 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 maconha Fuma bem, senhor se esquece Calma lá, calma lá, pode pá Para de falar de droga Que se seu pai vê, tu não vai batalhar Oh, 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 oh Ei, 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 ei A Siane tá falando da ervinha natural Se não trago pra criança, ela morre passando o mar Pode crer, pode crer Se eu falar de droga eu não vou mais batalhar Porque cê falou que meu pai vai chegar e vai brecar Essa aqui é a pica, você sabe tá de brincadeira O seu pai não te meca porque ele é o dono da piqueira Vamos lá, o dono é o dono da piqueira Tá ligado, mano, que a linda é brincadeira Vai pôr dentro do sistema Que a rima é fictícia Melhor filho de ladrão, nunca é filho de polícia Eu faço um bagulho cada hora É por isso que eu digo que tá tudo bem Quando é questão de rima, cê sabe da disciplina Que a Levice vem com a minha polícia, ela vai além Sabe que nessa batida eu faço refém Sete, sede, sede, sede que não tem rima Você tem até flor, mas a Levice que tem Sete, sede, sede que não tem rima, tá ligado, né meu mano Que eu te mato porque eu vou na ousadia Olha só parceiro, mas que vida Sete, sede, sede que é de mim Só se pôr na loteria Tá ligado, né meu mano, tudo aqui na rima, no iJunker Olha só parceiro que eu faço Um blush, um flow, um rosa, mano Porque eu tô jogando pôquer Só que você sabe que agora eu sou milênio Sabe que eu faço um bagulho cada hora Tô forte igual tu que sei Fala de loteria, mas você não pia Que eu faço poesia Só que não esquece, mano Que arranca a cabeça de MC Pra lembrar que sempre é o maior prêmio É o maior prêmio De verdade, né meu mano, tudo aqui só rima É um lixo Olha só parceiro pra ganhar de mim Você é um animal, ganha no jogo do bicho Tá ligado, né meu mano, que eu chuto essa garrafa Olha só parceiro que almeja o topo set com o LeBron James Jogo do bicho, só um chão de girafa Ei, a girafa tudo bem, sabe que agora deixa eu te falar Se você quer flow, pode vir comigo que eu me vim de que vai te ensinar Ele fala muito, só que você sabe que Agora mamando você vai ter que ensinar Ganhar o jogo do bicho, só rima que é lixo Onde você perde, valeu, anda, me derra Deixa eu não fazer coisa na minha mão, porque eu já vou avisar Olha só parceiro, você tá falando muito nessa pista Com certeza você não vai deslizar Tentou fazer o flow, só que só ficou uma bosta De vida é de nego, mas não fala isso, risa Olha só parceiro, você vai tomar do bruxo Só que o set é o rei de um lado, o Madagascar Tudo bem, sabe que agora meu mano, eu faço um bagulho da hora Por isso que agora você vem bater de frente Só que encontrando, enfim, você sempre chora Faço um bagulho cada hora Esse daqui que vai ser o intuito Você fala que é o Julius, vou te mandar pra fora E você se remexe muito Me remexe muito, você entenda Fazendo mensagem nessa rima de inocência Olha só parceiro, porque eu me remexo muito Desbrow, cantando mama, com certeza dançando até o breaking dance Ei, só que você tá ligado, mano Já desligou, com certeza, velho, mano, só rima corrói Ei, levisi, fala de b-boy Eu tô representando os MC, os b-boy A intenção sempre é boa, mano Fazer rima nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus arsos vale ouro Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas eu vou não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas vale lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, você fica tremendo Que eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra virar uma noite de boca Se eu for, se eu chego você conta Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque é meu parceiro, esse é meu rolê Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim, que eu tenho a chinela na mão E não vai arrumar nada Listei, risca, macrão Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui Você pode vir pra cima que nós é o Style Free Você não é o Style Free Seu problema era cadê Dedrick Palma, família, pra essa vaca Aê!